Ô, se prepara aí, mano, pra nós pro beirado, tá, tropa? Os caras vão trocar um tiro ali do outro lado. A gente troca de volta. Vai que é chalézinho, se Deus quiser, vai que é chalézinho. O chalé pra mim é o meu mapa predileto agora, galera. O meu também, mano, eu amo chalé. Ah, tá bom, consuladinho. Tá bom. Tá ruim, não. Ai, cara, é boludo o conta, velho. Não, 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 não. É, tem um só, se for... Oi, zão, meu lindo! Tem mais skin de drone agora nesse ponto, que parece o Conda Twitch Elite. Mentira! O meu coach já. Sério mesmo, Fê? Eu coloquei o Rosinha, que o Erdzão falou que é meio roubado o Rosinha, o drone. Deve ser bem bom, então. Como eu já... Drone, eu queria ter uns roubadown mesmo, mano. Foda-se. Não sei se eu... Mas o cara não atualiza o bagulho aqui, velho. Oi, Léo, boa noite, meu irmão. Agora vai ser uma trocação de tiro sincera, meu irmão. Eu gosto disso. O Carbaba, ixi! Ô, galera, eu acho que eu não vou fazer esse live na sexta, tá? Só na sexta, porque eu vou viajar. Só na sexta, prometo. Não, Chantzão, nenhum cheatado, meu irmão. Graças a Deus. Nenhum cheatado ainda, galera. Graças a Deus. Eu não fiz cheat. Hoje não tem hora pra... Vou pra Riviera, ô, Fê. Riviera. Vou lá com o aniversário de umas amigas. E eu mais dois parceiros e dezesseis mina. Tamo mal, ai, caralho. Tá caindo o cheater, porque o cheater tá aqui, né, galera? Não é possível, Ianzolo. O Razão pegou na primeira partida dele. Impossível. Você jura por Deus? Não tem cheat hoje, cara. É impossível. O que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Eu acho que é impossível. Nenhum cheat tá atualizado, véi. Se o cara usa, ele toma... Quanto tempo demora pros caras atualizar essas bosta, Tutu? Mano, o ring era um dia. Uma semana. Uma semana. Sim. Vou, a gente tá numa zera do Kim Min. Tem, Tutu. Vai deixar a madeira. Ai, mas, não, não, não. Ah, tem meus contatos, vou lá que ele, véi. Caralho, mas, eu acho que o Tutu tá deitado e rolando muito mais um dia hoje, irmão. Ah, eu tenho meus contatos, o cara mais famoso que ia chutando esse jogo aqui, eu tenho contatos, ele que manda as coisas. Você deve dar cabeça pra cá, gente. O cara vendia shit, véi. Como eu não vou saber, Tutu, seu otário? E eu comprava e eu tinha o site que mostrava o saco do shit. Não, o cara vende, não sabe mais que você. Posso. Consegue ligar online, guys? Consigo, é? Pra você, não. Obrigado, amor. É em cima, é? É em cima. É em cima. Tá, eu vou abrir aqui, vai vir 10 caras vêm trocar o tiro comigo. Deixa eu ir até o show aqui, ó. É, dentro do CEO, só tem um bagulho do Amai aqui. Tem nada? Tem um alarme de proximidade agora aqui na janela. Ai, que medo. Tem alguém? Warning. Eu fui baixar. Eu tô bom, eu tô adiando. Ah, eu fui avançar agora, ele só tá. Pegou o droga. Ele smoged. Tá, tem um laser, eu tô com o tiro com você, né, gente? Tem. Eu vou meter o loop pick, ele vai sair, eu vou meter o loop pick, ele vai sair e vou aceitar ele. Onde estavam essas soles, alguém sabe? Eu vou meter o do granado. Ó, eu vou entrar aqui, gente. Entrei aqui. Pegue o laser. Pegue o avanai. Boa, o Antoine, ela tá de baixo antes. Vou ligar o live. Redonda, redonda. Redonda, tá? Só plantar, só plantar, literalmente. Dá a cubra aqui, né, pra eu. 50, eu não sei onde olhar. 35. Fica parado, fica parado, fica parado. Se não sabe melhorar, fica parado. Mano, se sair do bomba, dá pra aumentar o plant. Muito feio isso, mano, de sair o som, galera, sério. Tá bem feio mesmo. É, o pau tá pegando pros caras, viu, Yanzão? Hoje tem conteúdo a rodo pros tiktakers, irmão. Puta que me parolas. Tô falando nisso, deixa eu ver se tem algum pedido novo lá no meu sitezinho de vender cartinha. Galera, tô fazendo dropshipping agora. Então, tô vendendo coisa pra caralho. Quem quiser alguma coisinha aí, ó. Só não tem fone, zoca. Ainda, não tem fone ainda. Não tem fone ainda. Mas eu vou arrumar. Galera, tem desde carta de Yu-Gi-Oh, até tênis, até sneaker, até equipamento de computador. Puta que pariu, meu irmão. Eu sou agora o... O cara dos dropshipping. Fone não tem, daqui vocês não. Tem mousepad. Tem mousepad, tem teclado. Celular tinha, não tinha mais. Tem roupa. Tem um monte de coisa, galera. Roupa de grifes. Só que usada. Até o momento, não sei se talvez eles vão queimar, mas até o momento não tem nada aqui. Ô, câmera garagem foi pra onde agora? Eu não sei. Agora tem, agora tem. Onde é? É bench? É bandit, é bandit. Ele vai ter queimado. Tem... Tem drag? Ele vai queimar, ele vai queimar. Não consegui ver, tá? Dá pra quebrar por cima. Tá abrindo. Olha, vai fazer de novo. No agulho. Ele queimou. Tem quatro. Boa. 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 Boa моей. Gi. Boa. 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 Olha o Dani. Olha o Dani. Tá olhando, tá olhando. Tá na Liga, Mossy. Tá na Liga, Mossy. Tá na Liga ainda. Bel� Под um c4. O que é isso, velho? Ah, é muito pixel, velho, que isso, mano? É, bomba da garagem é... Está em cima agora. Oi, Thalizão! Comecei a jogar esse... Ah, tá gostando, Thalizão? Que bom, meu amor! Thalizola, sempre que você tiver à vontade, tá, meu lindo? Você fica à vontade aí pra tirar qualquer dúvida, né? O máximo que eu puder ajudar, assim, do tempo que eu fui jogador, né? De todas as posições, funções, etc. Você pode perguntar à vontade, tá, Thalizão? Se você não gostar muito de falar no chat, meu lindo, você pode mandar pra mim no privado, você fica à vontade. Fala, Thalizão! Eu tô... Jogando há quatro horinhas... Guys, hoje eu não vou terminar com quatro horinhas, não, tá? Eu vou fazer até umas dez, mano. Aí eu tô com bronze em um... 2.3 de KD. Eu tô trahardando, guys. Eu tô trahardando é uma coisa diferentinha. Eu tô dando uma iolada de vez em quando, tá ligado? Mas é do meu estilo, não. Salve o zone. O drone localizou uma bomba. 10 segundos. 5 segundos para inserção. Eu vou até a localização da bomba e desative Deus. Eu tô shift-fito igual louco, véi. É eu? artillery. O cara só foi, véi. Sai daqui, Tutu, aqui é o meu lugar. Nossa, mano. Que legal o chanelinho aqui. Vou ligar, vou ligar na primeira. Bota um shieldinho, moço. Ligou já? Meu Deus, tá. Caralho, por onde tiver as câmeras agora, mano? Minha vida na hora que você puder ligar a segunda, tá vida? Tá. Posso ligar agora. Pode ligar, pode ligar, pode ligar. Tô ligando já. Liguei. Tô com defuso. Tomei, tomei, tomei. 20 de vida, guys, Warden. O cara comi aqui no shield. Caralho, ganhei na posição e peitou, me viu passando. Tá carregando. O cara foi direitinho aqui. Beleza, guys, tem um CO. CO, CO, CO. Perdi, meu drone. Debaixo, por baixo tem a ela, tá? Vem redonda, agachada. Pode deixar aqui o olho, pode jogar o round. Tá. Ó, indo pro vídeo, você quebrou o drone. Não tem mais intel, galera. Sound muted. Ô, Thalizão. Você tá junto comigo, meu lindo. Você já entrou na nossa família, você vai estar junto com a gente sempre. O jogo tá droppando muito rápido. Léo, o primeiro jogo é mal otimizado mesmo, irmão. Eu acho que eles cravam pra lançar rápido, tá ligado? E aí fica mal otimizadinho. Mas tá gostoso o jogo de jogar. Oi, Burizão. Boa noite, meu lindo. Tudo bem? Sound resumed. Boa, massa. Excelente, massa. Massa. Pegou minha kill amarela, velho. Tá machucada. Não sei quanto ela tá de live. Boa. Massa. Você jogou o levo. Medita. Oi tu, filho. Vai, relaxa. Tá. Qual o mapa que mudou? Esse aqui, ô Thalizola? Foi o consulado. Os consulados fizeram o rework. Eu adorei. Vou começar embaixo, hein. Garagenzinha, né? Eu vou de silêncio nessa porra dessa arma aqui, velho. Foda-se. Arma ruim do caralho, já. Vou usar silenciador. Sound muted. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando muito a remada, guys? As batidas que eu dou no mouse ou não? Vocês não escutam muito? Oi, tutzão. Normal, meu lindo. Os outros já te liberam faz tempo, na realidade. Desde uns 11, acho que o pessoal já tá jogando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Ele é pronto. Ativa aí, posicionamento. Eu vou comentar de onde os caras estão entrando, galera. Não, ele quebrou da amarela aqui. Deixa eu só fazer o bug de jogo pra parar de trava, velho. Ninguém vai puxar onde eu achei que ia puxar. Então eu vou voltar pro bomb. É, pessoal. Se eu não sou o Summeler dos Kyds, eu não sei o que eu sou. Besta. Papo reto. Olha, olha. 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 O Summeler dos Kyds. Quebrou. 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 A sua vai na porta da amarela. A sua vai na porta da amarela. A sua vai na porta da amarela. Escada sim. Escada sim. Escada sim. Escada sim. Escada sim, galera. Escada sim, amarela. Você sabe que as quatro estão aqui na frente. Eu encosta, provavelmente. Tá vindo comigo a Ashe? Tá vindo comigo. Tá aqui, olha. Você. Ai, Tut. Pega Ashe. Hum, nossa. Por esquerda. Não, não sei nada não. Vai, vai. Relaxa. Você faz, Matazão? Pode ir parando. Ainda não acabei com você. Tem que puxar arma. Fica safe, puxar arma. Ai, tu... Ai, tu te encurralou. É, você tem que puxar arma? Tá na paz, tá na paz. Ele tá recarregando. Jogou bem, velho. É, Inga. Seixando, comeu. Pode ir parando. Já era! Não fez ele. Ah, não deu. Nt, 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 não tem, mano. Tem que ficar só passando. Puxar arma antes, trocar um tiro com o cara ali, foda-se. Já era. Esse é o bagulho. Mano, o cara gastou duas nades, duas e... Garagenzinha de novo, guys. Vamos pegar a garagem. Jäger, te ajuda nessa posição aí, Tutu? Jäger? É, pra segurar as nades que cê tá fazendo. É bom, é, mano. É bom, é. Me fala onde botar essas brincadeiras aí, tá? Você quer smoke ainda? Posta aqui, não aguenta. Oi, Aerocão, meu amor. Oi, Tutu Zola. É isso que eu ia falar, mano. Dá uma remada sincera aí pra ver, ó. Ó. Nossa, até bati o mouse agora. Quebrei. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mano, tem que ter subido no carro e bota um Jäger aqui, ó. Eu queria colocar aqui, né, mas vou mudar um de posição. Mas aqui não vai quebrar gente ainda. Alguém vai usar o fomers? Alguém vai usar o fomers? Que possível, sabe? Mano, bota uma Zana aqui. Com três Jäger pra ti, irmão. Ai, se tem que tirar um STA dali, não vai quebrar não. Não, não, não. Bota essa ponte, mano. Aqui não vai quebrar não, né? Eu acho que a Zana vai pegar esse Jäger daqui. Tentei botar... Tem um tipo milho aqui, tá ligado? É, vou fazer isso aí. Ó, já estamos quebrando já. A chuva da direita. Quebrou, quebrou. Quebrou. Vai entrar o amarelo aqui, guys. Tem cara essa explosão aqui, o Tutu, pode ver o que tem a explosão, não. Vou entrar amarelo, galera. Isso daqui, o... A mãe. Vou entrar amarelo, a mãe. Vou entrar, velho. Vou entrar amarelo, hein, mãe. Entrou já? Tem um em primeiro costas, guys, tem um em primeiro costas. Não é bem, deu o cara... Amarelo, não tem uma. Amarelo, amarelo. O Guilherme travou. O Guilherme travou. O Guilherme travou. Guilherme, Ana. Guilherme, Dash. Ainda amarelo. Olha que é o costas. Peguei mais um. Amarelo, galera. Peguei mais um. Costas. Costas. Ah, eu tomei, mano. Previsou tarde pra caralho. Também tem uma costas. Fica, fica. Fica, quem que tá comigo? Tu, tu, tu. Já passou, já. Foi pra direita. Eu, o servidor. Passou não, gente. Passou não. Passou agora. Agora passou. Servidor. Tá barricada, a porta só direita, tá? Cadê? Cadê? Tu, tu, tu? Dois, tu tá comigo, tu? Nice. Boa, guys. Boa, guys. Nають. Onde ela fala pra mini-score? Ô, Pablon, tá full, meu amor. Tá full, meu lindo. Toma, Fê. Vai tomando bem de leve, tá? Porque eu distribuí de um tap ali na garagem com aquela zami monstruosa, que eu não sei quem que era a zami. Era humano, aleatório? De nada, era eu. Nossa senhora, que que é isso? Que aula aquela zami? Vai qual? Não sei, viado. É, mano, mas eu nunca tinha visto. Não, você salvou o round. Eu não tô zoando. Você ganhou o round naquela zami. O que eu ficava fazendo? Eu subia e descia. Tipo, pros caras acharem que eu dei o fake, tá ligado? É roubado, mano. É roubado pra caralho. E aí eu abria no lado. Aí o cara, tipo, tava meando em cima e eu não tomava. Oi, Branzão. Consulado, Pedrão. A gente, na parte de trás, é o que normalmente o povo faz. Aí você não consegue subir na caixa, não tem um coverzinho da hora. Vou colocar o arame aqui pra branca. Cara, eu tô botando em Eager onde eu acho que é legal, tá ligado? Eu tô botando no baiano, no CEO e vou botar uma aqui no bombear, mano. Sei lá também. Na verdade não. Vou botar uma avançada aqui. Força essa forrinha velha aqui. Mano, é que eu tô jogando, é o que eu jogo, velho. Ô, Zami, faz essa ligaçãozinha aqui pra eu passar em pé. Aruni, Zami não. Tô testando o pique. Ah, tá. Aqui é a ligação que você fez, é que eu não passar ninguém. Acontece com os melhores. Galera, a janela dupla, tá ligado? A janela dupla. Onde eu tô? Não, eu te sei da janela dupla aqui. Onde era tombado, irmão? Tá aqui pra direita, pra esquerdinha. Tá pra esquerda? Tá pra toda a esquerdinha aqui, tá. Tá pra toda a esquerdinha. Pra direita eu não vejo ninguém. Tá pra esquerda. Pulou, 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 pulou. Tá ali, tá ali. Ô, tem que dar essa parte aqui, né, mano. Será? Puxou o rapel. Acho que tá na direita. Pulo, tá ali. É full costa, velho. Aparentemente, sim. Vou ver a DM aqui. Tá subindo vistos. Perdido, velho. Tô mirando em tudo, velho. Subindo redonda. Falta. Nada aqui pela DM. Que aí? Ana é um rumo de vida, velho. Como assim, velho? E aí, velho. E aí, velho. O drone subiu. O drone tá aqui. Tá branco. Mano, ele era tombado. Só pra esse. Se der choque dele lá, ela morre, velho. Puxou o drone. Eu tô gravando o defuse aqui, eu tô deixando ele pegar. Ele é 3, guys. Eu acho que vai derrubar ela. Eu tô cunhada, velho. Peguei. A gente deve tá com o ult vida agora, realmente, mano. Eu acho que ela veio pra fora, velho. Eu tô aqui na... Redona, deve tá redona. Nice. A dofia tava com ela, tá? Tava, tava mesmo. Que pariu, cadê essas ofensas? Vou ficar de olho aqui na branca, cara. O drone, né, guys? Esse é drone? O drone me vendo, mano. Vai, vai rotação. Nice. Oi, dragãozão, meu amor. Obrigado pelo seu Prime, meu lindo. Tamo juntas, tá, meu princesa? Começou faz uma semana. Talizão, conhecer os mapas primeiro. A primeira coisa que você tem que fazer no Rainbow é conhecer os mapas, tá ligado, irmão? Tipo, ter conhecimento, assim, do que que... Onde vai dar pra onde, tá ligado? Qual boneco que faz fazer isso. Gostou, dragãozão? Dragãozão, meu lindo. Obrigado pelo seu Prime novamente, tá? Você viu como é na mente do cara ali, Fê? Não dá na cara? Eu tô muito tryhard, cara. Eu não faço isso. Ontem eu já só tinha aberto, só. Foda-se.